www.clashroialedix.com Fala galera, é vocês mais um vídeo de Clash Royale dessa vez pessoal Trai aqui um vídeo pra vocês pra mostrar um deck incrível Que não usa cartas lendárias ou épicas ou qualquer que seja Apenas normais e épicas Então, por que que esse deck é bom? Bom, se você não é aquela pessoa que gosta de upar carta épica Ou mesmo não tem a sorte de conseguir Esse é um deck que eu recomendo muito pra você Ele depende muito da sua técnica Muito porque ele não tem aquelas cartas épicas Então, o jeito que você vai administrar as cartas é muito importante Na verdade, isso é em qualquer lugar do Clash Royale O cara que tá usando ele, ele simplesmente chegou no top 96 Então, talvez até mais, tá? Só pra deixar claro É porque quando eu peguei esse replay aqui, foi no top 96, hein? Então, bora lá pessoal Bora pra essa estratégia porque ela é muito bacana Por isso que eu trouxe ela lá no canal, galera Muita gente não gosta de ter carta lendária ou épica E tanto que lendária, pelo amor de Deus, é muito difícil de conseguir E assim, vale lembrar que ele é level 10 E o cara que ele tá atacando é level 12 Então, tem uma diferença de level que é muito grande E o level das tropas, vocês vão reparar Não é o mesmo São muito mais apelonas as tropas do Tanjujo Olha que nick criativo, né? Mas o Clash Royale não é só ter carta boa Tem que ter estratégia também E é por isso que esse daí foi uma vitória E esse deck tá funcionando tão bem, pessoal Então, como que funciona? Bom, o Morteiro, ele dá dano Ele tira uma grande porção da vida Então, digamos que o Morteiro pode ser até considerado um substituto pra X-Besta Que agora foi nerfada e tem que, cara Ela corre muito risco na hora que você lança ela Então, é um pouco perigoso Mas, se eu for assim, ela continua funcionando muito bem Cara, eu uso e gosto Tem gente que não usa e tem muito medo de usar Tem que tomar cuidado, pessoal É de verdade Então, vejam só Olha o dano que o Morteiro dá naquela torre Detalhe que a única tropa efetiva que usa esse ataque São aquelas quatro caveirinhas Que devem ser utilizadas pra tá parando um Bárbaro Ou até mesmo um Prince E é também alguns Servos Que são muito importantes aí pra você tá matando tropas fortes Como até mesmo esse Mago de Gelo E aqueles novos, novos Princes Porque tem muita gente nas Ligas Altas Que tá usando aquela estratégia de Double Prince Que é muito apelona, sério Dá medo quando você vê dois Princes juntos Porque você sabe Meu, ferrou Você tem que colocar alguma coisa Uma que o outro Prince dá dano em área E outro que o outro Prince dá dano único Mesmo diminuindo a velocidade Eles continuam muito apelões Só um toque pra você que quer fazer essa estratégia Uma Você não vai utilizar suas tropas Na maioria das vezes Porque sempre tem a seção de regra Pra destruir as construções Elas serão mais utilizadas Tanto pra fazer contra-ataque Quanto pra defender as suas defesas Como o Morteiro Que tem uma função muito importante De destruir as dois Na maioria das vezes Você vai conseguir só uma Ou até menos duas estrelas Dependendo do caso Dificilmente três Porque ultimamente As estratégias estão sendo Basicamente assim gente Garantir a vitória Pra não perder troféu Então sobre as coisas Que você vai usar Pra parar as tropas São essencialmente o Zap Que é aquele feitiço de raio Que custa dois E também você também Vai usar as caveirinhas São coisas que bloqueiam Qualquer tropa Mano O Zap é muito bom Porque sei lá Tá vindo aquele Prince Todo vida louco Pra cima das suas construções E você fica Meu, ferrou O que eu faço Não tenho o que fazer Aí você tá com o Zap Ele vai parar Vai dar uma paralisada E vai dar chance De você revidar A Torre Inferno Ela é utilizada Pra destruir tropas O Foguete Quando tá bem pouquinho Você simplesmente Manda tudo que você tem De bomba nas torres E pronto Você acaba Ganhando a primeira estrela E finaliza o jogo Isso é uma estratégia Muito bacana gente Que eu recomendo muito Que vocês usem Se você não gosta De usar a carta lendária Ou épica Tá aí Então eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Apoia com seu like Se você curte esses decks Quer mais decks Mano Diga nos comentários Vocês querem deck Pra iniciante Ou vocês querem também Um deck Pra mais avançado Então me diga Beleza Então eu ficando por aqui Pessoal Falou Eu fui Até o próximo vídeo Fui